Sejas bem vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Trai os para vocês aqui um Nidza, nadzá, nidzá-ni-ni-na-óloni Na jungle e... Vem comigo Bigo, migo, 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 migo Oh yeah, shit, everybody Galera, o Nizar ele sofreu uma reformulação da sua passiva O que melhorou bastante o gameplay Mas ele continua sendo um deus bosta, tá? Porque ele não tem escape Ele é até legalzinho de se jogar, tem uma jogabilidade interessante My ears, ele não tem escape, mano Não tem escape E eu vou fazer o punho, tá? Porque como ele não tem escape, eu preciso desse punho aqui pra poder resolver minha vida Attack Laplane! Estamos no NA E quem viu ontem a NTZ levando um pau, hein? Caraca, a Raytron é ruim demais, velho O Raytron é ruim demais, cara Vamos jogar de Nadja Nadja Attack Laplane Please, please Vamos ver o que dá pra se fazer aqui G, H Help Help Ok Minions have spawned Chamoan Erics Quem te viu, quem te vê, né, mão dos deuses? Já foi melhor Agora Mas ok Caraca Tchau Vem cá, no A, no A versus no A, no MIS, meu Deus Vem cá Vem cá Tu tá? Tu tá cracudo, hein, Loki Tu tá cracudo, hein, Loki Tu tá cracudo, hein Quase Quase Taca aqui Vai vir, não? Prefere matar outro no A, então tá tudo bem, cara Cara, que deprimente essa mão dos deuses, velho, na boa Retreat middle lane Return to base, vai Ah, mentira que não bateu, velho Faltou um hit, velho Faltou um hit, velho Faltou um hit, cara Um hitbox On my way Defende right lane On my way Retreat Retreat Be careful, right Ah, mano, faltou um hit, velho Ah, mano, faltou um hit, velho Mas eu ganhei assistência, né Pelo menos assistência, né Eu ganhei, oh my God Nossa Sai Que loucura, cara Tipo, na hora que o Loki sumiu, tá ligado? Me ajuda Me ajuda Socorro Oh, fuck, man A Nith jogou aquela ult maldita nela Dela Eu vou ter que fazer Vou ter que fazer a purificação Porque tá dando brisil Ok Não era pra fazer o level 2 da purificação, não Mas vai ficar o level 2 também Caraca, que nem que maldita, velho Eu tenho no meu caminho O caminho Eu tenho no meu caminho Arija Ah, maldita Agora ele desconfigurou totalmente a minha rotação Trece Cobe Acontece Desconfigurou totalmente a minha rotação, cara. A servidonizar ele dá um sustain bacana pra você fazer até a selva com ele. Morreu! Vem um lock aqui, não custa nada, viu? Por favor, espera! Mata-se no ar, vai, 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 vai! Ok. Cara, que bizarro, ela não matou a outra no ar, velho. O dano dela não foi suficiente. Bom, vou tentar uma de loucura aqui, vou fazer uma grevas muito loucas. Evoluir aqui, quero pegar logo o punho. Não tem escape, tá, galera? Então vou precisar desse punho aqui. É a lei, a lei da natureza é essa. Se você não tem escape, você tem que ir buscar alternativas pra escapar. Retreat left lane! Retreat left lane! Ok. Vem cá no buff. O que falta pra bizarro é justamente um escapezinho, cara. Tinha que ser um dash essa dois dele, tá ligado? Se fosse um dash seria da hora. É a lei da natureza. Vem cá no buff. Ok, meu amigo. Ela está vindo comigo! Eu quero que me pegue! Vou jogar pedra nela. Sai fora, Lock Boa Ok Lock Deixa eu defender aqui, senão essa nível vai comer essa porra aqui Come on Oh meu Deus Oh f*** man Double kill pro Lock, tem certeza Oh f***, deu tudo errado Bom, vamos fazer a redução de intervalo aqui E no caso eu vou optar por fazer uma redução de intervalo um pouco diferente, tá? Fazer o armamento da Hydra aqui no começo Poderia fazer o jogo, mas eu vou fazer a Ida no começo Bad Rotation Bad Rotation, Baco, na boa Baco não tá rotacionando legal A gente vai perder a esquerda lá Porque o Echoes teve que ajudar no Meet Droga Sexo, droga, é seu dinheiro Ela fala com as mãos Ele come com os pés Cara, ajudei demais no ar Não sei o que ela tá reclamando Tem uns caras que é meio retardado, tá ligado? Olha lá Não consegue matar o cara, velho Meu Deus Ah, não é De jeito não dá pra te ajudar não, velho O Lock tá fazendo a festa, velho Boa 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 No ar também é muito lerda, velho Caraca No ar Boa 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 Ah, f**k, mano. You have been slain. Vai Muzenkado, mata Muzenkado. Errou, Muzenkado. Deixa pro Bako. Cara, essa nuai é tipo sem notion, tá ligado? Tipo, sem notion. Você tem um Bako de Botar Rocha pegando os Kill Tutor aí, what the f**k. Também a gente conseguiu levar o mid ali. Eu sou contra a pessoa fazer nenhum item de roubo de vida com o Noir, principalmente Caraca, começo de partida sim, porque a Noir, ela precisa tanto desse sustain. Tentar ajudar lá. Sério? Morri. Oh my God. Cara, como que eu errei aquela ult ali, mano? Eu acertei nela, ela não usou nenhum tipo de purificação e errei, eu stunei, eu stunei. Vamos fazer aqui o punho. Muzenkado vai ter que carregar, velho. Na boa. Na moral, na boa, na moralzinha. Agora já era, os caras já estão vivos. Também não tem roubo de vida, como é que vai atacar? Cara! só no autão toda hora aí what the fuck is hell o que é isso cara? onde você vai? noiado errei vem gente, ganca aqui, ganca aqui eu errei o punho isso é terrível cancela isso os caras fizeram erinia fuck man ah, morri pra noar mata time, mata time boa cara, vou ter que fazer defesa mágica inevitavelmente vou ter que fazer um ansílio aqui porque ficar tomando porrada dando ata da hora não vai dar certo não what the fuck, já tá com 10 assistências vai baco, pega o kill oh my god o problema do Nizé é esse não tem escape de nada tá no meio da situação usou só ult e ele acabou você não faz mais nada é bizarro chega a ser bizarro a situação do Nizé ou você faz uma build full poder pra poder matar o cara com um combo e tentar né porque de repente o cara pode até não morrer ou já era você não consegue fazer mais nada tenta fazer ele brazier e tenta resistir um pouco eu não vou ter que fazer mais nada nós precisamos de trabalho é sim estamos se o o o o o o o o o Boa! Ótima jogada Muzankara! Agora não tem mais nada também, vou chegar ali na Teamfight pra fazer nada. Vai Baco! Ah, errei. Coloca a torre aí hein, leva essa merda. Foda-se. Retreat! Ah, foda-se. Eu vou fazer meu buff lá, tô de boa. Já que o time conseguiu dar um fim naquele cara ali, eu vou vir pra cá ó. E aí Uh! We need more awards! Não, we need more awards! Returning the base. To level 16 ainda cara, que merda. Vou fazer uma lâmina lá. Eu vou fazer uma lâmina lá porque eu tô precisando disso, na boa. Ok, meu amigo. Retreat, retreat! Foda-se. A lâmina na direita! Eu vou fazer uma lâmina lá pra ficar bem mais rapidinho porque não tá rolando não. E aí depois eu tento fazer ali uma penetração e alguma coisa do tipo. Eu não vou fazer uma lâmina. Calma aí. Lâmina na direita! A gente anda atingiramente. Não tá rolando o poder de PF. A gente vai atingiramente. E aí eu vou fazer uma lâmina lá pra ficar bem male. E aí eu me atingiramente. E aí eu vou fazer uma lâmina lá quem eu faço. E aí? Não me ajuda Tentei salvar ela né Mas eu tomei pra mim O cara joga muito mal de Noir Na boa Sem noção Sem noção de Noir Fazer a lâmina alada aqui Pra pegar mais velocidade Pra poder ter mais cadência Ter redução de intervalo, THP Tenho que estocar o meu Ancille Nizar não tá dando pra fazer full power Ao menos que você consiga chegar no final de jogo Com uma equipe te carregando Pra você pegar kills e poder farmar E fechar sua build Não tá funcionando Nizar Por mais que você feche itens bons de dano No começo Se você errou um combo De repente o inimigo tem uma certa resistência Não tem o que se fazer Nizar não mata Ele infelizmente funciona mais Braser Ele não tá funcionando Ele da forma que tem que ser E esse punho dos deuses aqui É o que eu to achando Mais interessante fazer nele Porque Não tá rolando Tá ligado Ah, f***, mano Eu aparii isso Oh, meu Deus Cancel isso Cancel isso Sem, mano Recue Tem que fazer isso, mano A alternativa que eu busquei Tipo, depois de muitos estudos O que que dá pra fazer Nizar O que que não dá pra fazer Nizar Faz a porcaria Vou fazer o critico Que é o Aral da Morte, tá Faz o punho dos deuses Porque é o que dá pra fazer Felizmente, Nizar Ele precisa de outro Reward, tá ligado Agora, dessa vez Não na passiva Nas habilidades normais dele A 1, acho dele sensacional A 2, acho que tá legal Mas ela poderia ser um dash Ajudaria bastante Porque depois que você faz O combo dele lá Não funciona mais nada Nossa, o Goiúu tá 0-10, mano Como assim Goiúu tá fazendo dano? Ninguém pegou o buff Ok Errei 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 de novo Ó, arrevadinha Ainda bem que esse Goiúu é retardado Não sabe stunar Enquanto isso O Zengabe leva lá Oh my god O Zengabe O Zengabe Haha Eu errei Por que que eu tô dando miss? Por que que eu dei miss, velho? Eu acertei Ué Lol Como assim? Meu ping tá normal Tipo 160 Não entendi por que que eu errei Todos os ataques Da minha ult Se tivesse acertado Tinha matado Logo estranho Nunca Pô, apertei na hora certa Será que eu nobei agora? Caraca, velho Pensativo aqui agora Por que? Não lembro de ter feito nada de estranho Não Vou fazer o Azir Na verdade Eu vou fazer o martelo congelante Ah, tô transformando o Nizar em ataques básicos Porque Ele com só poder não tá funcionando muito não Eu não coloquei uma vigia Eu sou uma vergonha pro meu time Eu sou uma vergonha pro meu time, cara Errei foi tudo ali Nossa, eu errei Caraca, moleque Que dia, que isso Errei tudo Deu GG, né Vai cair, Jim Ah lá, agora eu acertei Foi algum tipo de bug, velho Boa GG Caraca, foi algum tipo de bug da outra vez Eu acho Tenho certeza Tipo Porque pra mim Eu apertei do jeito que eu aperto sempre As skills Deu tudo Miss, miss, miss Era pra dar crítico Crítico, crítico, crítico E acabou dando como se tivesse saído errado a skill Estranhaço aquilo ali Bugs Ever bugs Very, very bugs Bugs Não sei Eu sei que tá aí Fim de partida Consegui dar uma melhorada aí 6, 7, 21 Dei bastante assistência pro meu time Fui muito suporte Terminei a partida com 17k de dano Tá ótimo Pra quem tá jogando de Nizar Geralmente costuma Acabar como um lock da vida Tipo, ele tá com 14 aqui Ele tá até com muito Se eu for parar pra pensar O que que ele fez dentro da partida O Onuris com 14 Tirou pouco, né Ficou 16 pouco também Até Tipo Sei lá, galera Na boa O Nizar não tá tão bom assim Mas eu acho que foi uma boa partida O punho dos deuses ajudou pra caramba Falou pra vocês Obrigado Fui Fui